Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumor Estrelato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, vamos lá então, hoje vamos começar aí a Copa América, mano, Copa América que vai ser insana, beleza? Se eu for até a final vai ter 3 vídeos hoje, tá? Então, não se surpreendam, não fique assustado porque esse vídeo saiu cedo né, se saiu tão cedo hoje é porque vai ter 3 episódios, beleza? Bom, então vamos lá então, primeira parte da Copa América então, caso a gente passe né, vamos lá, deixa eu ver mano, deixa eu ver, volante, setinha azul, beleza então cara, Antes de começar aqui, vamos mandar os salves então, salve pro Migas7Copa, estamos juntos, vou divulgar o canal dele aqui galera, pra vocês entrarem lá, o canal dele que tá fazendo acho que 2 anos, acho se não me engano Ele falou né, acho que é 2 anos, confirme pra mim, mas se tiver vendo esse vídeo, pra gente fazer o bagulho direito aí, porque é muito ruim se enganar assim né, que é o aniversário do canal do cara lá, eu nem sei quando ele tá fazendo, acho que é 2 se não me engano Mas me corrija aí, eu vou fixar o comentário dele, se ele comentar aí, pra vocês entrarem lá no canal dele, beleza? E vou colocar na descrição também, se possível, é nóis, salve pro Iago Demarcio, irmão, tamo junto Chegou o canal, ele já era inscrito no canal né, mas ele voltou aí, a comentar esse dia de novo, é nóis, irmão, tamo junto Salve pro Playcronos, pro Pedro Mora, ele abaixou o desafio dele de 4 gols pra hat-trick né, vamos tentar fazer mano, pro jogo É nóis, salve pro Douglas Freitas, Jadson Ediel, time campeão e FW Produções, beleza? Se você quiser salve, deixa aí que eu vou mandar no próximo vídeo, beleza? Vamo lá então, jogo contra a Venezuela mano, volante, nada a ver, mas beleza Vamo fazer, tirar uma média boa aí, pra gente tá melhorando a nossa setinha né, pelo menos essa setinha mano Vamo ver né, joga um volante aí, caraca, que loucura mano, que loucura, sério, muita loucura mesmo Vamo lá, partiu Copa América, finalmente vai começar Brasil Brasil, isso aí torcida Torcida bem presente ali no estádio Escorpião Muito bom hein Eu sou Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol Comigo, para analisar o jogo que tenho, nem mais nem menos E o grande especialista, Luís Freitas Lobo Olá Pedro, deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que nos estão a ver Sente-se aqui um grande ambiente no estádio Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? E este pode ser mesmo um grande jogo Pedro Porque são duas equipas que gostam de atacar e praticam bom futebol Este é realmente um estádio imponente Um ambiente extraordinário Ninguém fica indiferente Olha, Venezuela tem Nino, like Nino, like Boa mano É o Júlio César, Cisney, Riccardo, Marquinhos, Hidalgo, Tricocat, Dort, Samuel, Machado, Neymar, Oscar e o grande Kamher O time deles aí só tem jogador genérico mano Então nem adianta falar muito não Até porque eu não conheço ninguém Vamos lá velho Partiu nesse grande jogo aí contra a Venezuela Início da nossa Copa América aqui né Salvamos fi Mas o pior É que a gente começou como volante Ah beleza Será que dá para fazer alguma coisa como volante cara? Conseguiu manter a posse da bola Que mesmo toma mano Boa velho Vai, que está lá Uh, a zero em cima da Venezuela É, achei que não ia ter como fazer gol de volante Mas conseguir né Tá aí Não é nem para estar ali mas beleza Olha lá 1 a 0 em cima da Venezuela Pelo menos para tentar garantir nossa vitória né Já que eu não sei se nossos atacantes vão dar conta Tá aí Os cara Nossa Achei que tinha sido velho Jurou um tanto Um belo chute hein Quase Aqui mesmo Meio campo Como que não foi velho Nossa Juregue Nossa Passou muito perto hein Já é louco Ó Sky Camerra bateu Uh Que boa Boa Fiz Fiz o que deveria fazer Aqui jogaram o Sky ali Zinho ali Muito bom Aqui né Uh Tinha um Não está tendo muito momento Porque eu estou jogando lá atrás galera Estou realmente se defendendo E jogando com o volante né E outra Eu tenho uma explicação né Por Que eu estou jogando Com o volante É porque Eu tenho uma habilidade de De Defesa né Estava um pouquinho alta já A 70 é pouco então Isso já é um Já é bastante né Para se jogar com o volante ali Por isso que ele deu essa prioridade Acho que eu posso chegar com o meio campo também Ele é bem próximo de ser volante Então eles aproveitaram e Largaram o laço ali E colocaram com o O volante mesmo Mas tá aí Vai acabar o jogo Pelo menos A vitória a gente tem Né Não é Brasil Não tá Não é Brasil Ahn A vitória a gente tem Beleza Tudo calmo Só um chute Tá aí Primeira vitória Começamos bem já Tá aí Um a zero Exatamente este início Que procuravam Deixa-os em boa posição E dá-lhes maior confiança Para os jogos que se seguem Beleza Caraca De novo Ah não cara Por favor Não técnico Não cara Não Não Será que eu vou jogar com o volante Nessa Copa América Eu não tô crendo nisso Eu não estou crendo nisso O técnico quer me colocar Pra prender A posição de volante É isso Nem meio campo eu sou Veio lá Eu achei que eu era Mas não sou não Cara eu vou ter que tirar Uma nota ruim então Eu não quero jogar como volante Não Tá louco Daqui a pouco eu tô jugando Como zagueiro já Primeiro é meio campo Depois era Amanhã te deu né Assim não dá Mano Assim não dá Tchau Bem-vindos. Estão de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro. Estou muito contente por poder estar aqui para ver este grande jogo. Vamos ter um jogo de nervos. Os três pontos garantem o acesso às eliminatórias e qualquer erro pode deitar tudo a perder. Os confrontos entre estas duas formações foram sempre marcados pela emoção e esta tendência é para manter. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fique de frente. Como assim? Meu louco, hein? Como é que pode? Venezuela tem. Colômbia não. Beleza. Acerto. Bora lá então. O jogo contra a Colômbia, Jimmy Rodrigues e Muriel, mano. O jogo contra a Colômbia é sempre difícil, né, cara? É sempre difícil. Mas eu vou tentar neutralizar aqui atrás mesmo. Já que eu estou como volante, né? Vai fazer o possível aí. Tomando isso para o ataque dele não funcionar, né? E tentar resolver o nosso jogo aqui, velho. Boa. Que isso, hein? Ah, velho. Estou em cima do goleiro. Pegaram a sobra ali. A família está... Sei lá, mano. No outro canto do gol lá. O que eu falei é o James Rodrigues e Muriel. O James Rodrigues cruzou, Muriel desceu. Ah, olha o Quinteiro aí, galera. Ele tirou coisas de assistência. Ele está jogando na Colômbia. Bom saber, hein? Oh, atirei. O volante é para isso mesmo, rapaz. Uma cação pesada. Sou Felipe Melo. Se tiver aqui a tapa na cara de colombiano, não vai dar. Nossa, que jogada, mano. Quem é? Calro? Que isso, hein? Pimba? Estou aqui na área. Ah, não cruzou para mim. Fui para o outro cara para trás. E primeiro golaço! Que jogada foi agora essa do Brasil, hein, mano? Que jogada foi essa? E está lá. Olha isso. Perfeito. E está lá. Uh! A zero com essa jogada incrível do Brasil, mano. Começou com o machado. Do câmera e deu a assistência. Peguei e baixei de primeira. Olha lá. Golaço, mano. Golaço mesmo. Um a zero. Boa! Só ir fazer, ós, cara. Só... Corre e faz. Perfeito. Boa, mano. E está lá. Oh, dois caras, mano. Dois a zero. Muito bom. Estou no campo. Olha aí. Estou... Amacanto. Será que? Ah, mano, não ia, né. Da... E... Begou de formou. Frango, na verdade. E está aí. Assistência do Jortens. Onde está? Dois a zero. Aqui mesmo Nossa, um pouquinho mais baixo Boa, Carmen, valeu pelo passo Nossa, como assim, gente? Uriel, boa, Solimar Que homão da pega, hein? Nossa Deu um travadinho, achei que era 10 e quebra Como foi do jogo, né? E tá lá, classificado, irmão Boa Muito bom Isso aí, velho Isso aqui tá me jogando bem de volantes Não vou me iludir, não, velho Beleza, galera, último jogo agora Contra o Equador Aê, graças a Deus Uhul Olha como é o do Zé Roberto aí, produção Uhul Finalmente, né? Vamos pra meio de campo ali agora Nossa posição de origem nas copas, né? Beleza, beleza, muito bom Vamos lá então Agora eu jogo contra o Equador Estamos classificados Independente do Equador Estar classificado ou não A gente vai ganhar, velho A gente não quer nem saber Se eles têm chance de se classificar Olha o Caetano ali, velho Não sabia que ele era do Equador, não Apesar dele ser um jogador Não, ele na verdade Na vida real ele existe, né? Mas ele não é tão licenciado, na verdade Ou na Venezuela Jogadores também São reais Só que os nomes não estão licenciados, né? Em aparência Por isso que eles estão com esse nome Meio doido aí Mas vamos lá então Jogando o nosso parceiro de ataque aí Nosso ex-parceiro, né? Porque eu vou sair da Juventus Irei para o Manchester United 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 Vamos lá então Vou pular isso aqui A gente coloca que está classificado mesmo, né? Então vamos Me jogar de azul, mano Agora eu até me senti mais solto em campo, velho Vê lá em aquele meio de campo Opa, muito bom Os caras se chocaram Ele fez os caras se chocar, mano Isso é louco Tá lá É nóis de novo 1x0 Boa Uma execução perfeita A bala entra mesmo no ângulo esquerdo da baliza Muito bom O Filho começa a ficar impaciente E não está nada a ser feito O cara deu um carrinho no ovo O próprio companheiro O Caetano está na marcação ali Ele foi ele que deu o carrinho Dá lá, mano 1x0 Não Boa, mano Boa saída, Salimã Não foi pior Boa 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 Ah, velho! Poxa, esse carrinho, filho da mãe! Tocou enchi menos da metade e ele solou. Foi o carrinho mesmo que atrapalhou. Caraca! Ai, na moral, ia ser um golaço, velho. Foi perfeito a tirada de bola do maluco aí. Vocês não estão ligados. Será que vai tentar bater direto? Não! Isso! Boa! Os caras estão meio agressivos porque, por certeza, estão... Na boca ali da eliminação, né, velho. Eles estão até com uma marcação um pouco pesada. Aqui mesmo. Mano! Estou errando muito a chute, velho, fora da área. Era pra ter sido. Como assim, velho? Boa! Terminou! Terminou com o Filipe Coutinho arrumando treta com o cara ali. Não me surpreende que tenham conseguido passar. Eram uma das equipas favoritas e demonstrado já antes do início do torneio. É sagrado de vez a animação ruim. Pô, tipo, que neném perto do Solimar. Muito bom! Para a fase eliminar. A equipa não deslumbreu pela forma que o jogou. Mas no futebol moderno é muito importante este rigor tato. Marcou cedo e... Beleza! Fase eliminar, cara. Nem sei. Vamos ver agora quem passou? Eu nem sei, velho. Bom... Argentina, mano! As semifinais da... Copa. Caraca, mané! Caramba, mano! Uma beleza, né? E... Outra semifinal vai ser... Paraguai e Colômbia. E eu não sou artilheiro. É o Jandos... Jandosilvi. Mano, a Argentina é o pior adversário. Na moral, mano. Para a gente pegar agora. Tinha que ser na final. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco, né? Com mais vídeos aí de... Copa América. O que vocês acharam aí? Será que a gente vai ganhar, mano? Vocês vão saber daqui a pouco, beleza? É nóis! Tchau, tchau!